Eu acho que depois de muito tempo, dá para dizer que o Atlético precisa se comportar como um bom time. Não necessariamente todo time que compete, não necessariamente todo time que briga por títulos, ele se porta como um bom time. E quando eu falo um bom time, a gente pode ter bons times de diversas maneiras. A gente pode ter times perfeitos no contra-ataque. José Mourinho, durante muito tempo, foi um especialista em criar times que contra-atacavam muito bem. Chegou até a falar que eram estúpidos os técnicos que não usavam a arte do contra-ataque. Mas você pode ter técnicos que optem pela posse de bola. Essa camisa aqui não é à toa. Então, na hora de você definir um bom time, não existe certo ou errado. Mas o Atlético, nas últimas temporadas, ele foi muito mais um Atlético competitivo. Eu acho que isso é indiscutível, até pelo fato do Atlético ter se superado em muitos momentos contra adversários melhores do que ele, do que necessariamente um bom time. E eu falo muito isso a partir de 2019. Em 2019, acho que o Atlético ainda tinha um resquício de um time muito bem treinado e muito bem coordenado pelo Thiago Nunes. Óbvio que era um time que ainda tinha defeitos. Óbvio que era um time que ainda tinha uma série de dificuldades. E oscilou na temporada 2019, assim como oscilou na temporada 2018. Mas era um time que tinha uma ideia muito clara de jogo. E eu conseguia executar essa ideia da melhor maneira possível. A partir de 2019, você viu em 2020 um time muito competitivo para fugir do rebaixamento. E se classificar para a Sul-Americana no segundo semestre. Você viu um time com momentos de bom futebol em 2021 na campanha do título da Sul-Americana. Mas também era um time que tinha alguns pontos ali de desequilíbrio. E principalmente depois da saída do Vitinho e depois da saída do Babi, virou um time apenas competitivo. Em 2022, acho que foi um time apenas competitivo na mão do Filipe Paulo. Sem esquecer o óbito da campanha da Copa do Brasil de 2021, que foi uma grande campanha também. Então assim, acho que o Atlético conseguiu o que poucos times conseguem. E acho que é um mérito gigante do que o Atlético conseguiu. criar uma casca, criar uma mentalidade vencedora, criar um corpo de competição que poucos clubes têm sem conseguir jogar muito bem. Porque, por exemplo, a gente vê o Botafogo. O Botafogo está precisando ter o melhor time dos últimos anos para brigar por time. O Fluminense precisou ter um grande time para brigar por títulos lá no começo da década. Com a Unimed e tudo mais. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro conseguiu ter algo assim. O Cruzeiro, em algum momento, conseguiu ser bicampeão da Copa do Brasil não jogando um grande futebol. Mas assim, o que o Atlético conseguiu é absurdo. O que o Atlético conseguiu é gigantesco. As brigas por títulos, as grandes campanhas, os grandes momentos, vão ser para sempre lembrados. Só que agora a chavinha muda. E quando a chavinha muda, eu acho que a gente precisa acompanhar como clube. E eu acho que a comissão técnica vem fazendo um trabalho muito equilibrado nesse sentido. E a saber que o Atlético agora não só compete. E eu acho que a gente não pode desmerecer em nada a capacidade competitiva que o Atlético conseguiu nas últimas temporadas. Acho que tem muito a ver com a mentalidade do clube. Acho que tem muito a ver com o vestiário. Mas acho que também tem muito a ver com a insuficiência do Atlético de dominar os jogos. Hoje o Atlético é um clube que, para mim, é um dos melhores clubes da América. Hoje o Atlético não compara o seu time com, por exemplo, Penharol Nacional, Atlético Nacional, São Lourenço, Porrasse. Acho que o Atlético compara o seu time com um dos principais times da América. River, Palmeiras, Flamengo. Eu acho que a nota de corte do Atlético aumentou. O Atlético realmente está na primeira prateleira. Porque conseguiu desenvolver muito bem seus atletas. Christian, Eric, Kelvin, Bento. Tem suas referências. Fernandinho, Vidal. Agora o Thiago Heleno também, que é o grande líder da história recente do clube. Tem jogadores que desequilibram, como é o caso do Vitor Roque. Conseguiu reforçar muito bem com os apelhos. Então acho que está entre os melhores da América. Mas quando você é um grande time, e, por exemplo, acho que o Manchester City é um grande exemplo disso, você tem que se comportar como grande time. E pela primeira vez eu vejo o Atlético disposto a se comportar como um grande time desde 2019. E a gente vai falar sobre esse desafio do Wesley. A gente vai falar sobre essa missão que o Wesley tem de aumentar o patamar de futebol do clube atlético para a América. Beleza? E como jogadores, eles também precisam ser estimulados para isso. Não é um trabalho que parte só da comissão técnica. Isso precisa ficar muito claro para todos. Mas antes disso, eu preciso lembrar a vocês que a KTO é a patrocinadora desse vídeo. Patrocinadora mais ter desse canal. Nossa grande parceira, nossa grande amiga. E lembrando, a KTO faz a cobertura de todos os jogos do Atlético na temporada. Campeonato Brasileiro, as 38 rodadas, a KTO esteve ao lado do Atlético. Copa do Brasil em todos os jogos. Campeonato Pararense em todos os jogos. Libertadores, se Deus quiser, até a final. A KTO vai estar do lado do Atlético. Então se você quer ter mais uma graça vendo o Atlético, vai na KTO. Utiliza o código 3 pontos. Ganha 20% de bônus. Você se inscrevendo, você me ajuda demais, 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 demais. E você ganha também um bônus, né? Lembrando que a KTO está na Copa do Mundo Feminina. Vai estar em todos os principais campeonatos europeus. Vai estar em amistosos que a gente não tem nem ideia. Então não perde a oportunidade de ir lá na KTO utilizar o meu código. E óbvio, deixar o like, se inscrever no canal, que é fundamental, sabe? E eu acho que a gente precisa pensar numa partida de futebol como uma história. E eu acho que tem dois pontos muito importantes. Quem escreve a história e como a história contar. Você tem Fernandinho, você tem Zappelli, você tem Vidal, você tem Christian, você tem Vitor Roque, você tem Thiago Heleno, você tem Bento, você tem Vitor Bueno, você tem Canobro, você tem várias peças que te dão certeza que você pode contar a sua história da maneira que você quiser. Eu acho que um grande time, não é aquele time que domina. Eu acho que, por exemplo, o Manchester City nessa temporada mostrou isso. Quando o Manchester City precisou jogar em transição, ele conseguiu jogar em transição. Quando o Manchester City precisou jogar controlando o jogo, ele conseguiu jogar controlando o jogo. O Atlético do Filipão, o Atlético do Turra, por que a gente criticava? Porque era um time que não conseguia se adaptar. Era um time de uma nota só. E eu acho que esses jogadores, eles possibilitam o Atlético ser um grande time e, para mim, ser um grande time a se adaptar. Porque a temporada, ela te cobra que você se adapte. A temporada, ela te cobra que você seja um clube que esteja preparado para as mais diversas situações. Um jogo contra o Flamengo no Maracanã é um jogo específico. Um jogo contra o Bahia na Baixada é um jogo totalmente diferente. Um jogo contra o Bahia na Baixada é um jogo totalmente diferente. Então, assim, ter a versatilidade do seu elenco para encarar os mais diversos adversários, eu acho que é um mérito gigantesco. Eu acho que é algo que precisa ser destacado como o Atlético conseguiu montar isso a partir da sua montagem de elenco. E acho que isso tem muito mérito do Diff, acho que isso tem muito mérito do Alexandre Matos. Quando a gente precisa elogiar o Matos, a gente sabe elogiar o Matos. Mas agora a questão é como. E seja a partir de um futebol de transição ou seja a partir de um futebol de mais domínio, o Atlético precisa se portar como o grande time que ele é. E como se portar como o grande time que é em diversos cenários? Nível de assertividade. E o que é o nível de assertividade? Você ter uma boa taxa do que você busca fazer e acertar o que você busca fazer. Como assim, Tia? Cara, o Atlético é um clube que, se ele quiser jogar em transição, ele não pode errar a quantidade de contra-ataques que ele errava na época do Filipão. Ele precisa ser um time mais assertivo. Ele precisa ser um time que ele pare mais na cara do gol a partir dessas transições. E acho que talvez com o Wesley a gente ainda não tenha feito uma grande partida em transição. Talvez a partida que a gente tenha se obrigado a mais jogar em transição foi contra o Flamengo no Maracanã e o gol cedo, acho que condicionou muito. Mas acho que o Atlético começa a controlar jogos de uma maneira mais fácil. Acho que o Atlético consegue e começa a controlar jogos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave e acho que isso é um grande mérito. Porque o grande time, na maioria das vezes, ele vai enfrentar times inferiores. E quando você enfrenta times inferiores, você precisa dominar. Você precisa botar a bola no chão e jogar. A bola é nossa. Eles que corram atrás da gente. O Atlético passou muito tempo correndo atrás de adversário. Agora é o Atlético que tem que botar os adversários para correr atrás dele. Agora é o Atlético que tem que botar os adversários para correr. E está sempre provocando os adversários a jogar um jogo que o Atlético quer. Não é o adversário mais que condiciona o jogo. Não é o adversário mais que propõe o jogo. Quem propõe o jogo agora é o Atlético e repita. Acho que o Atlético pode contar a história dessa maneira. Contra a maioria dos times da América do Sul. Óbvio. Quando vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Quando vai jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes. Quando for jogar contra o Inter no Beira Rio. Talvez precise dar dois passinhos para trás. E jogar de uma maneira mais reativa. Mas principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro. Os jogos da Baixada do Atlético tem total condição. De ser um time mais propositivo. Mais dono do jogo. E se comportar como um grande time que é. Tendo o Fernandinho. Tendo o Vidal. Tendo o Cristian. Tendo o Vitor Bueno. Tendo o Camóbio. Tendo o Vitor Roque. Mas principalmente pelo protagonismo do meio campo. Que sabe fazer a bola ficar com o Atlético. Que sabe fazer o jogo acontecer. Que sabe girar de um lado para o outro. Sabe proporcionar vários caminhos para se atacar. Eu não consigo conceber que esses caras. Eles ficavam a maior parte do tempo. Correndo atrás dos adversários. Esse Atlético é para ser protagonista. Esse Atlético é para ser grande para caramba. Esse Atlético é para ser grande para caramba. E desculpa. Sei que existem várias maneiras de se jogar. Mas se contentar em ter média de 40% de posse de bola. Não é um grande time. Em momentos específicos. Estou de pé. E acho que o Wesley. Antes de terminar o vídeo. Acho que a gente precisa destacar o Wesley. Às vezes fica até implícito. Mas o Wesley precisa ser exaltado pelo treinador que ele vem sendo. Para estimular os caras. E o estímulo ele faz muita parte do jogo. O estímulo ele faz muita parte do futebol. Quanto mais você estimula seus jogadores. Eu acho que melhor eles respondam. E assim. Esses caras eles deixaram de ser estimulados por muito, 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 muito tempo. Agora eles voltam a ser estimulados. Agora eles voltam a ser provocados. Agora o treino ele acontece de maneira. Para que o Atlético fique com a bola. A conversa acontece de maneira para que o Atlético fique com a bola. Por isso que eu estou tão empolgado por essa mudança. Eu acho que mais que uma mudança de astral. E acho que essa mudança de astral realmente aconteceu. É uma mudança de perspectiva muito importante para o Atlético. Sabe? Forte abraço a nós. E obrigado professor Wesley. Muito obrigado. Bom grupo de astral. Obrigado.